É o grão da Iraquei, tipo rei, tipo rei É o grão da Iraquei, tipo rei, tipo rei É o grão da Iraquei, tipo rei, tipo rei É o grão da Iraquei, tipo rei, tipo rei, tipo rei É o grão da Iraquei, tipo rei, tipo rei, tipo rei É o grão da Iraquei, tipo rei, tipo rei, tipo rei, tipo rei Obrigado.